O BANHO Tudo com os bons voados! Tudo! Tudo com os bons voados! Estás com pressa. Tudo com os bons voados! Tudo! As duas! E agora a fazer assim para eu ver! E agora? Música! Agora assim! Ah! Já estou certinho de mim! Tempo bater palmas eu não sei desde! Quem não bater palmas não dou! Ah! Eu quero ver ali as duas palmas aí! Ah! Ah! Foi num domingo muito fraco Foi num lugar onde eu te conheci Em que nasceu esta canção Que só neste amor contigo eu vivi Foi tão triste a triste vida Quando partiste para longe de mim Em que nasceu a nossa vida E promessas de amor Queres de ver? Queres de amar? Estou com som E outra vez! Queres de ver? Queres de amar? Estou com som E a esperança Mas me dirá o que vou te dar Perigo de mim e de novo devoção Este virão que eu sei Com teu amor muito bom te darás verificar Foi num domingo quebrado Foi num algão que eu te conheci Em que nasceu esta canção Só nos clamou contigo eu vivi Foi quando esta despedida Quando o partista entrou ao genuí E a ti nosceu a nossa vida E promessas de uma loucura Agora a contar, eu quero ouvir Quero te ver, quero te amar Estou tão solta Quero te ver Quero te ver Quero te amar Estou tão solta Que isto dá Este virão que eu vou te dar Perigo de mim e de novo devoção Este virão que eu sei Com teu amor muito bom te darás verificar Este virão que eu vou te dar Perigo de mim e de novo devoção Oh, fomos, fomos, fomos aí Vamos aí Diana Olha o espaço lá Oh, vencecio aí Estou tão solta Quero te amar Estou tão solta E estes dá Neste verão do bom e de lá Para eu te ver e de novo no teu coração Neste verão e o céu O teu amor do bom e de lá Neste verão do bom e de lá Para eu te ver e de novo no teu coração Vocês vêem que são todos do Benfica, não é? Eu não ouvi Bom, vamos lá ver, vamos respeitar os outros clubes, ok? Vamos mostrar o nosso bom fair play, certo? Então, quem anda se... Ah, Juscelinho e João Vamos lá Faz uma unhazinha Tu és o povo que eu vim dizer E hoje o santo quando volvos para mim Mas por tempo E este é o seu Para nós seguros Deve ser, vai ser Mas o retrato Tudo que eu digo Vê-te aqui Vai-te com o emprano O amor Que você soniu Valer contigo E hoje o espero E tudo o passo Vê-te bem Porque ele quer Se possível Manda-me o retrato Eu estou Eu estou Lopo de casados Quero dar-te um beijo Me diga mulher Se possível Se possível Manda-me o retrato Onde está tudo 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 E assim E quando Não me diz Vou Eu estou 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 Mas estou vindo a saber, é a fim da minha vida Mas o retrato do que te quero é divertido Vai o retrato, o bom, o de serido Fala contigo, eu os te espero E todo o passo para ti, por que te quero Se possível, eu vou me enganar Se possível, eu vou me enganar E no chão, o bom, o de me caixa Quero dar-te para de chão, que me enganar Se possível, eu vou me enganar E se me enganar, não me enganar Não é se me enganar, não me enganar Vou me enganar, não me enganar É a sua vida Superfíria Mente o meu destino Superfíria Amém, amém, amém Eu estou Pouco de dançar Pelo dar uma paixão Que eu me engano Se possível Amém Já que o tempo Mostrou mais o tempo E assim Enquanto uns gays Pouco de dança Pelo dar uma paixão Se possível Pelo dar uma paixão Se possível Amém Cantava o faro também A Maria Luzitana